Olá, Convertedores de Caffeine em Código, de Minas Gerais, aqui é a Ana. Olá, pessoas de Floripa, aqui é a Jess. Ano novo! É sempre aquela hora, aquele momento assim de estabelecer metas e objetivos para o ano. E por que não estabelecer uma meta de aprender a programar em 2018? É, e você que já programa, todos os anos promete que vai aprender uma nova linguagem. Talvez seja um momento, isso aqui, gente, essa introdução aqui foi para mim. Que a Jess fez, tá? Então, o que a gente fez? Eu e a Jess, lá, nós montamos uma listinha, pegamos aí de um monte de lugar. Então, o certificado pode programar de listas super tops com as linguagens do momento para que o seu 2018 seja aquele ano do aprendizado. Vocês vêm com a gente? E o seguinte, toda vez que alguém chegar para a gente ou para vocês e perguntarem assim, ah, qual a linguagem de programação que eu vou aprender? Mostra esse episódio, mostra esse episódio, mostra esse episódio. Eu vou falar até todo mundo, mostrar para todo mundo. Mas só se fica bom. Vai ficar bom. Nosso episódio significa lindo, maravilhoso. Então, vamos rodar a vinheta? Bora, Mirô! Bora! Você está ouvindo? Pode programar. Porque nós podemos. Vou começar falando de uma linguagem. O pessoal do Java vai me adorar agora. Eu vou falar de uma linguagem que ela é recente, que ela veio meio com o objetivo de ficar no lugar do Java, que se chama Kotlin. Ela é uma linguagem voltada para quem trabalha com Android. Não só isso. O intuito dela é ser o Java mesmo. Então, ela é uma linguagem que surgiu em 2011. Ele era um projeto open source dentro da JetBrains. Quem não conhece a JetBrains? JetBrains é uma empresa que faz mil plugins, que faz mil coisas. E vou falar um pulinho do gato. A JetBrains, ela cria muita coisa. Mas tem um plugin assim, que ele é fantástico para quem programa usando Visual Studio. Ele chama ReSharper. Ele é tão maravilhoso, tão maravilhoso, que o pessoal da Microsoft utiliza o ReSharper para programar. A JetBrains também, ela é a desenvolvedora do PHP Storm, para quem trabalha com PHP e conhece. E eles têm ideias voltadas para várias linguagens. Então, pode ter uma ideia para PHP ou para C Sharp, não. Não, para C Sharp tem os plugins, né? É, para C Sharp não. É, para JavaScript, para .NET, para Java. Então, você consegue ter uma ideia, em teoria, mais leve e mais específica para a sua linguagem, né? JetBrains, a gente te ama. Patrocina nós. Então, mas voltando ao Kotlin, ele é uma linguagem que vem crescendo e sendo cotada como uma substituta para o Java. É aí que eu falei. O pessoal do Java vai me odiar. O pessoal do Java já ama quem desenvolve em C Sharp e .NET, né? Já ama. Quando a gente fala, a gente fala, quando a gente fala do Kotlin, gente, pessoal do Java, a gente ama vocês, mas fazer o quê, né? É que, assim, a ideia dessa lista é trazer linguagens até pouco diferentes. Então, a gente não vai falar assim, ah, vamos aprender Java, sabe? Todo mundo está aprendendo Java na faculdade. Então, aqui é mais para trazer uma coisa diferente. É, Java e C tem bastante. E PHP, não. Ninguém aprende PHP na faculdade. Ninguém aprende PHP no lugar nenhum. Então, tipo assim, ela é uma linguagem que, para quem já programa em Java, ela é perfeita. Então, se você está na faculdade, está aprendendo Java e quer uma segunda linguagem, ela é perfeita. Então, ela trabalha de uma forma também híbrida. Não é bem essa palavra. Ela é interoperável. Ou seja, você pode programar em Java, metade do seu código sem Java e metade sem Kotlin. E vai rodar, vai compilar. Porque ele compila numa máquina virtual Java também, assim como Java. Então, é o mesmo compilador, ele usa o mesmo compilador. Ou seja, é quase a mesma linguagem. E em 2017, o Google anunciou no evento do I.O. Google I.O. Que o Kotlin... É, o Google I.O. Que agora o Kotlin é uma linguagem oficialmente suportada pela plataforma Android. Então, a partir do Studio 3.0, você tem toda a interface, tudo certinho para você programar em Kotlin. Ou converter o seu código de Java para Kotlin. Ou seja, o seu aplicativo lá que você tinha feito em Java, né? Para rodar no Android, pode ser convertido para Kotlin. Ele é uma linguagem em sintaxe bem próxima também do Java. A gente vai deixar aqui nos links, o link para você conhecer um pouquinho da linguagem, né? Como começar. Também, eu vou deixar o vídeo de introdução no Google I.O. do Kotlin. Também para ver o que a linguagem faz, o que você pode fazer. Assim como o Java é uma linguagem fortemente tipada, o que é bem... Para a performance acaba sendo melhor. Então... Não é aquelas gambiarra que... Igual PHP, né? Não é PHP. Então é isso. É uma dica de... Para quem está estudando Java, para quem está trabalhando com Android, fica a dica de linguagem. Talvez seja o futuro da linguagem para Android. Talvez valha a pena dar uma olhada. Está sendo cotada como uma das linguagens para o ano. Muito chique, gente. Quem quiser aprender Kotlin, está aí a dica. Outra dica também... Outra dica, não. Outra linguagem também, que vem agora... Essa aí foi desenvolvida lá dentro do Google, que ela é o Go. A gente já citou o Go lá naquele episódio de linguagem, 10 linguagens que são populares. As 10 linguagens mais populares, né? Isso. E o Go entrou. Então, assim, se você pensou em aprender o Go em 2018, vai lá, aprende. É uma linguagem super simples, ela é poderosa, rapidamente ganhou a popularidade. Assim, eu imagino que ela ganhou a popularidade, porque você fala alguma coisa de Google, o treco alastra igual o faísca de polvo. É, como a gente falou aqui do Kotlin, né? Tipo, ele está lá dentro do Android, então já ganhou popularidade. É. O Go nasceu ali dentro do Google, ali com a equipe de desenvolvedores. E eles queriam alguma coisa que compilasse rapidamente. Gente, é o sonho de todo mundo, né? Que compila rapidamente. Que executasse de forma rápida e que fosse fácil de escrever. Que suportasse a concorrência e que trabalhasse bem com a memória. Gente, isso é, assim, um mundo perfeito. Um mundo perfeito. E fala-se que o resultado foi o Go. Eu ainda não programei em Go. Não vi nada, assim, ver a performance entre linguagens. Mas é uma linguagem muito interessante. A gente não recomenda ela como uma primeira linguagem. Por quê? Ela não é tão simples. Ela é mais uma linguagem voltada para servidor. Ou seja, para você desenvolver scripts. Que vai fazer mais a parte de back-end da sua aplicação. Né? Para quem está trabalhando com web. Ou então você pode fazer mais a parte de server mesmo. De manutenção, talvez, de servidor. Alguma coisa nesse sentido. Algum script, alguma coisa mesmo nesse sentido. Então você não vai ter... Até onde eu vi, não existe interface gráfica para o Go. Então você não vai conseguir fazer algo com interface para ter relação com o usuário. Né? Você pode fazer por linha de comando, né? Mas eu acho que... Né? Você vai fazer alguma coisa bem específica e voltada para isso. Até eu vou deixar uma dica. O Hipsters Tech fez o episódio 67, 67. Que eles falam sobre o Go. Que eles vão mais a fundo. Ou entrevistam uma brasileira que trabalha com o Go. Ela é programadora. E é muito, muito interessante o programa. Então, como um complemento para dar mais uma motivação para você estudar. Vamos deixar o link lá do Hipsters.tech. E ela... Essa moça que foi entrevistada é a Carlísia Pinto. Ela tem um podcast que é considerado o melhor podcast de Go do mundo. Que é o Go Time. Não, deve ser o único, né? Porque é o único podcast sobre Go. E é bem legal. Então, se você quer conhecer mais o que realmente a linguagem faz... E o site... É uma dica para quem for pesquisar sobre Go no Google. Não pesquisem só Go. G-O. Porque é impossível de achar. Então... Não é impossível. Você vai achar de tudo. Então procura por GoLang. G-O-L-A-N-G de language. Então... .org é o site oficial, né? Mas se você for pesquisar no Google, tem bastante conteúdo. Tem uma matéria também que a gente vai deixar do Tabless. Que é falando por que utilizar o GoL no back-end das suas aplicações web. Gente, essa pessoa está um espetáculo, gente. É. E assim, uma coisa interessante do GoL é para trabalhar com filas, né? Então, quem trabalha com aplicações web, que tem muitas requisições e tal... Às vezes você pode usar o GoL para cuidar dessas filas e tratar os seus processos. E... E vai. Por causa da questão da memória. Outra linguagem que nós vamos falar agora é o nosso top 3. É o meu querido, meu amado C-Sharp. Ai! Aê, marmelada! Só para contar, gente. Quem elaborou essa pauta foi a Jess. Então, voltando. O C-Sharp, apesar dele ter surgido já está aí um tempinho. Ali, anos 2000. Ainda é considerado uma linguagem moderna e popular. Por quê? Vai se atualizando à medida que o tempo vai passando e vai suportando mais coisas e vai implementando mais coisas. É uma linguagem que é fácil de escrever. Não é à toa que eu, que não vim da área de programação, aprendi. Uma das primeiras linguagens foi o C-Sharp. Dá para se usar, assim, todo esse tipo de desenvolvimento. Ou vai ser web, ou desktop, ou console. Dá para usar. Hoje tem a biblioteca Xamarin, que você vai conseguir depois desenvolver para plataformas móveis, para dispositivos móveis. E também jogos. E, assim, o mais bacana, quem quiser desenvolver aí para jogos, tudo mais, tem uma engine, um motor, para quem não conhece a palavra engine, que é chamada Unity. E que aí dá para trabalhar com realidade virtual, dá para trabalhar com jogos. Para quem não ouviu o episódio da Campus Party, depois vai lá, ouça, que tem uma menina lá que ela programou um joguinho em C-Sharp. E uma outra programou usando Unity. Muito, muito foda elas. E, assim, elas com 14, 15 anos já aprendendo C-Sharp. O que elas vão aprender quando estiver na nossa idade? Aprender a voar. É, mas esse é mais um indicativo de que o C-Sharp é uma boa linguagem para quem está iniciando, né? Sim. Essa foi a linguagem escolhida pelas escolas de programação que a gente conheceu na Campus Party. Então, tipo, se você está procurando uma primeira linguagem, não sabe programar, quer começar, C-Sharp é uma boa opção. Eu não programo C-Sharp, mas a Ana programa. E a gente tem um curso também de C-Sharp lá no nosso site, podeprogramar.br. Então, temos um ótimo professor. Sim, o melhor professor de todos. Já temos quatro aulas. Então, se você quer ter uma ideia por onde começar, começar por aqui mesmo. Assim, só o bacana, eu pelo menos, eu venho do C-Sharp desde o 2.0, né? E assim, a gente sentia ali uma certa dificuldade, demorava um pouquinho para você montar um ambiente, para deixar tudo bonitinho. Às vezes, gastava um dia inteiro. Hoje, a Microsoft já facilitou muito, criando uma versão do Visual Studio, que é o Visual Studio Community, que é o mais basicão de todos. Ele é free. É só você ir lá no site da Microsoft, baixa, fala o que você quer, marca lá umas configurações básicas e você já consegue programar já. Então, assim, eu pelo menos, quando eu comecei, eu comecei com Java, mas eu senti muita dificuldade na época para montar ambiente. Hoje, já deve também ter mudado alguma coisa. Como eu hoje trabalho com C-Sharp, eu puxo essa ardinha para o .NET. Eu acho que toda linguagem que é compilada, ela é um pouco mais complicada para montar o ambiente. Uhum. Seja Java, seja C-Sharp, seja Python. Não, Python é simples. São sempre linguagens que dificultam um pouquinho, né? Sim. Quando você vai montar. Tipo, montar Java é o terror, assim, para mim. Eu tenho... Meu problema com Java é montar ambiente. Só que, assim, hoje você tem muitas ferramentas, você tem Docker, você tem opções que facilitam isso. Já não é mais tão complicado como há 10 anos atrás para a gente montar o ambiente, né? Então, tu queria aprender. Tu começava a aprender a programar, tu já tinha que, pô, manjar um monte de coisa para configurar o computador e... Cara, eu só quero programar. Não. Sabe? Eu só queria começar. O Go, o legal do Go é que você entra lá no site dele, né? A gente acabou falando do Go aqui. Tem uma telinha que você pode escrever, começa a escrever, dá um run, ele já vai rodando. E já vai executando. E, tipo, você já começa a programar no próprio browser, sabe? Uhum. Então, tipo, cara, que legal, sabe? Você já tem essas opções hoje. Pois é. Eu achei, quando a gente estava estudando essa pauta, né? Eu achei muito massa isso. Porque não é bem uma linguagem web, mas que você roda no navegador. E eu achei isso muito... O Go, né? O Go. Eu, pelo C Sharp, eu estou falando que você baixa lá o Visual Studio Community, marca lá o CQA, eu quero... Tem lá as configurações gerais, General Configuration, não. General outra coisa lá, que agora eu não estou lembrando o nome, porque raramente eu tenho que fazer isso. E deixa depois de um tempo, dependendo da atualização que tiver, se tiver que atualizar, sugiro vocês, já que nós estamos falando aqui de C Sharp, se tiver que atualizar o Visual Studio, deixe atualizando de noite, na hora que você for dormir. Porque, às vezes, algumas atualizações demoram. Mas, no mais, depois, na hora que você vai mexer, aí é só alegria. Agora, segunda linguagem, top 2. A gente falou aqui um pouquinho, a gente falou do Python. O Python, ele é uma linguagem, assim, ela é até relativamente antiga, assim, ela não é tão nova e bolgou. Só que ela está, de uns tempos para cá, assim, crescendo muito. Por quê? Porque ela é, assim, incrivelmente amigável. Então, para quem está iniciando aí, para quem está começando a aprender lógica e tal, vai no Python também, que é sucesso. E, assim, você pode trabalhar na linha de comando, é simplesinho de instalar. Eu já brinquei um pouco com o Python. Também, já brinquei. E, é, e você consegue fazer bastante coisinha ali, já começa na linha de comando e vai escrevendo, vai fazendo. Ele é uma linguagem bem, assim, ele não tem muita frescura com ponto e vírgula, essas coisas que tem. Nada, nada. É. Não tem que também fechar eles, é mais só identação só. Isso, isso é muito legal, muito, muito legal. Eu adoro isso no Python. Ele trabalha por identação, isso eu acho maravilhoso, é lindo. Tipo, você quer fazer um if, você tem que identar bonitinho, senão não funciona, o código não compila. É, mas aí é simples, né? É, depois que você pega esse esquema de identação dele, aí também é só alegria. Não, então, por isso que eu acho legal. Porque, assim, como uma primeira linguagem, o cara já vai começar, ou a menina, já vai aprender a programar certo. Viu? Ó, que merda. A gente aprende a falar isso, o cara. Não, a pessoa. É a pessoa. Tipo, a pessoa já vai aprender a programar certo, já vai aprender a identar. Porque uma coisa que me irrita muito é isso. Eu preciso falar. Me irrita. Vamos abrir o nosso coração, vai. Você fala também. Muito. Pessoas, por favor, identem seus códigos, sabe? Não custa nada. Já vou avisar. Eu não vou nem entrar na discussão espaço versus tab. Não vou entrar nesse método. Não. Eu já aviso já, gente. Visual Studio é contra o KD. Façam isso. E deixa quem for dar manutenção no seu código muito feliz. Por favor. Porque o seu código, alguém vai dar manutenção nele. Nem que seja você daqui no futuro. Aí você do futuro vai pensar assim. Que merda que eu fazia. Então já identa o negócio. Identar, gente. É deixar... Você começou um comando, vamos supor, um if. Você vai fazer a lógica do if. Então você dá mais um espacinho pra dentro pra gente entender. É tipo parágrafo, só que invertido. Entendeu? Isso. Parágrafo. Exatamente. Isso é um bom tempo. E assim, gente. Código nada mais é do que texto. E se você não consegue ler um texto, ele não serve pra nada. Parando de chorar as pitangas, voltando pro Python. Voltando. O Python é lindo por isso. É lindo. Não, não só por isso. Porque tá virando... Não só por isso. Mas é um dos grandes motivos dele ser lindo. E por que o mercado de trabalho tá pedindo gente com Python? Por quê? Por quê? Por quê? Porque tá sendo uma linguagem muito popular pra machine learning. Então assim, linguagem de máquina, data science, tá usando muito Python. Então se você quer ir pra essa área de trabalhar aí mineração de dados, entender como é que os dados estão funcionando, tá vindo eleições aí, a gente escuta falar muita coisa de dados, que estão fazendo pesquisa, que não sei o quê, que estão fazendo as coisas. E Google também, né? Google também. Google também. É, quando você fala Python, você lembra também do Google, né? Google, você lembra de tudo quanto é linguagem? Só você achar, porque não vai pra lá. E nós vamos deixar aqui o link do nosso querido professor Guanabara, que ele fez. Que ele tem muito conteúdo sobre Python, ele tá sempre lançando vídeos no canal dele. Que ele tem o site, né? O curso em vídeo. E também tem o canal no YouTube. Então ele lança exercícios e desafios de Python toda semana, assim, tem um exercício novo. Acho que tá no número 60, 70, alguma coisa assim. Então tem muitos exercícios pra você fazer. Então tá começando, é uma puta linguagem pra começar. Já vai começar bem. Se não começar, já programa também uma ótima linguagem, mais uma linguagem pra você ter no seu hall, né? De... Nos seus skills. É, nos seus skills. Porque, tipo, se você conhece coisa nova, você vai ter mais ferramentas, skills, pra depois utilizar. Então, vale a pena, hein? Vale a pena. E agora, nosso top one de linguagem. O que que é? Nosso amigo JavaScript. Nosso amiguinho, aquele que a gente já fez alguns episódios falando sobre ele. Já, vou lembrar um, pelo menos um episódio, que foi o de linguagem híbrida, de aplicação híbrida, frameworks. O que que a gente, o que mais que a gente colocou no título? A gente fez com a Loiane. Fez com a Loiane. O episódio 15. Isso. A gente falou de frameworks, JavaScript e apps híbrids. Isso, isso. Em que a gente falou bastante de frameworks. Então, aqui a gente vai dar meio que uma pincelada. Então, vamos voltar a ressaltar a importância do JavaScript, que é uma linguagem que hoje está em todos os lugares. Seja no servidor, web, ou em aplicativos, offline, pra desktop mesmo. Ou seja, pra aplicativos nativos, ou na internet das coisas, em geladeira, em televisão, em tudo. É uma linguagem, assim, né? Que ela é aquela, é tipo bombril, mil e uma utilidade. Ela é a linguagem número um hoje do GitHub. Isso aí é meio controverso, porque o pessoal fala que qualquer linguagem que você vai programar hoje pra web, seja PHP, ou você vai ter alguma coisa de JavaScript lá. Então, o pessoal fala assim, ah, é injusto, porque sempre vai ter JavaScript, então o GitHub vai botar no top one por causa disso. Mas é lógico. Mas vai tá lá. Bom, mais um ponto, né? E assim, eu, esse ano, tô tendo, tem gente nova na minha equipe e tal, e eu vejo que às vezes o cara vem de uma linguagem de back-end e não tem nenhuma noção de linguagem de front-end, tipo JavaScript. E isso faz uma diferença gigante na hora de trabalhar, sabe? Porque o cara não tem esse conhecimento. Então, assim, você hoje já trabalha com back e quer ter alguma noção de uma linguagem, aprende JavaScript cru, puro, sabe? Aprende no JavaScriptzinho legal, aprende a entender como é que ele funciona. Eu até não acho legal começar já vendo o framework, acho que você tem que entender o básico do como, né? O chamado JavaScript Vanilla, né? É, é assim, sei lá, você vai começar a programar em PHP e vai direto começar com Laravel. Não sei, eu acho que não. Deve ter gente fazendo isso. Mas assim, você tem que entender o básico de como funciona a linguagem mãe pra depois começar a trabalhar com os frameworks. Essa, pelo menos, é a minha opinião, né? Mas isso aí entra nas discussões gigantes. E já aproveita já, gente, já que a gente tá falando aqui de JavaScript, você decidiu aprender JavaScript, vai, procura sobre ECMAScript 6, que é a nova padronização que tem do JavaScript. Então, aprende o negócio direito. Aprende coisa nova e aprende o trem direito, tá bom? E assim, cara, tem muita, mas muita coisa de graça pra você aprender JavaScript na internet. Muita, muita coisa. Tem lá a Loiane, que a gente tá falando aqui dela. Assim, só com a Loiane, você já tem horas e horas. Foi que a gente conversou no episódio 24, sobre isso, né? Com a Evelyn. Com a Evelyn. Sim. Que a gente falou sobre isso com a Evelyn, né? Tipo, cara, como tá hoje, tá fácil aprender JavaScript? Uhum. E, né? É mais um episódio, assim, pra quem tá aí nesse mundo JavaScript, quer aprender, que é o episódio 24 com a Loiane. Quer dizer, com a Loiane? Com a Evelyn. É o episódio... Porque as duas são, tipo, as duas são muito fodas em JavaScript. Então, você fala a Loiane, lembra da Evelyn, fala da Evelyn, lembra da Loiane. Vou falar igual ela falou, é o episódio mais viado que tem de todos. É o episódio mais viado, isso. Um beijo, Evelyn, sua linda. É, o melhor episódio, os melhores comentários. Uhum. Então, fica... Eu sei, pra mim, JavaScript é futuro. Apesar de algumas ressalvas e tal, e algumas discussões sobre isso, eu acho que o web é futuro, o JavaScript é futuro. Já é um futuro que já tá bem presente, né? É, ele é presente, né? A gente até vai fazer um rapidinho aqui, falando alguns frameworks que hoje estão no... São considerados os melhores frameworks JavaScript. E eu vou incluir mais um nessa lista que nós fizemos. É, é... Nossa lista aqui, né? A gente vai só nominar, assim, rapidinho, até pra... Nós vamos falar aqui, rapidinho, de cinco frameworks que você pode escolher pra você aprender. É, e aí você vai lá e ouve o episódio 15, que a gente fala mais detalhado deles, e com uma pessoa que sabe bastante deles, pra gente... Vocês vão ficar ouvindo groselha aqui. É... A gente... Eu... Eu estudei um pouquinho de Angular, Jess, Jess. Tô estudando. Que é o primeiro aqui da lista, e que a Ana tá começando a trabalhar também com ele. Vulgo, Vulgo, Angular 1. É, o Jess é o Angular 1, e tem o Angular 2. E depois pula por 4. Essas coisas da internet, eu amo essas coisas de versão. Tipo PHP. PHP vai 5, 5.3, 5.4, 5.5 e 5.6. E depois... E aí pula para... 7. 7. É maravilha. Além do Angular, que também ali, o pessoal do Google também usa muito. Uhum. Nós vamos ter um outro framework, que é o ReactJS. Esse daí tá virando o queridinho da criançada, né? Tá, tem muita gente falando do React. Principalmente pela questão dos apps nativos, né? O Instagram é feito no React, o Facebook dá todo um suporte ao React. Então, ele tá virando o queridinho dos desenvolvedores. JS... Eu nunca consigo pronunciar o nome desse negócio direito. Eu sempre penso em francês, tipo, voê. É? Eu também penso em voê, mas é... Viu? Já me falaram que é viu. Tem o Ember, JS. Tem o Meteor. Eu vou acrescentar mais. O Ember? O Ember, ele é utilizado pelo Netflix. Hum... Quer dizer, o Netflix usa o Go, o Netflix usa Python, o Netflix usa o... Faz uma salada mista ali, né? Eles vão pegando tudo que eles acham de tecnologia boa, que tá fazendo alguma coisa legal e vão botando no sistema deles. Aí, ó, pelo menos nas linguagens que a gente falou aqui, tem várias que o Netflix tá usando, que Google usa, que Facebook usa. Então, gente, vocês estão entendendo que o pulo do gato estão nessas linguagens aqui. Eu só vou acrescentar mais um framework, JavaScript, porque nós falamos aqui desses cinco, todos eles conversam com a camada de front-end. Então, eles vão conversar aqui do lado do cliente. Eu vou acrescentar aqui o Node.js, que ele vai lá conversar com o servidor. Ele vai ser a camada de back-end, vamos dizer assim. Então, se você tá aprendendo JavaScript, como a Jessy já falou aqui um milhão de vezes, quer aprender JavaScript, aprende o CRU e depois você foca nos frameworks. Aprender Node, aprender um Angular, por exemplo, você já consegue fazer um trabalhinho bom. Mais o HTML, mais o CSS, que a gente sempre fala deles, que a gente nem colocou aqui, porque primeiro, HTML não é linguagem de programação, CSS também não. Então, HTML, CSS e JavaScript, e com esses frameworks aqui, já dá pra fazer muita coisa, muita coisa. Então, mais uma vez, se vocês perguntarem pra gente, mandar ali nos comentários, mandar por e-mail, a gente só vai responder enviando o link desse episódio pra vocês, e vocês se apreciarem, assim, sem moderação nenhuma. Eu quero fazer mais um extra, eu quero dar um presente pra você, Jessy. Ah, uma linguagem que não está na lista. Não está na lista, mas aqui no Brasil eu tô vendo que tá ganhando força, porque essa lista nós pegamos, foram listas gringas. É, a gente fez um compilado de coisas, né, de que o pessoal tá falando aí fora. Mas, às vezes, nosso mercado aqui brasileiro é um pouquinho diferente. Então, assim, o fundamental é, você tem que entender também o que tá rolando aí no mercado. Pega uma lista aí de vagas e olha o que a sua região tá pedindo, ou a região que você quer trabalhar tá pedindo. Isso também é bem interessante. Aqui a gente tá falando das linguagens que estão mais hypadas aí fora, que, cara, as empresas estão falando, as empresas grandes estão usando. E, assim, claro, se uma empresa grande de lá fora tá usando, tem bastante chance disso virar um reflexo revetido no nosso mercado. Mas, às vezes, as coisas não andam tão rápido, assim. Às vezes, você mora lá no interior de Goiás e o cara trabalha com PHP. Pois é. Então, é PHP que você vai aprender, né, se você quer trabalhar nesse mercado. E é essa linguagem que a gente botou aqui no Extra, que é a linguagem que eu trabalho. E que, cara, tá aí 80% da internet. Por aí, eu tô chutando. Não lembro agora os dados reais. Mas, por aí, os 80% da internet, pelo menos, é PHP. Tudo bem que o WordPress, ele sobe um pouquinho esses dados. Um pouquinho, talvez, bastante. Né? Porque a internet é muito WordPress. Até coisa que você não acha que o WordPress é o WordPress. Sim. Então, é uma linguagem, cara, é uma linguagem que tá amadurecendo. Essa versão, agora, a gente tá entrando, acho que, na 7.1. Já saiu, acho que, editável, a versão 7.1. Então, vale. Vale a pena, tipo, uma linguagem que eu acho mais simples, assim. Pra quem tá começando, é, no sentido de quer montar um... Quer montar um ambiente pra trabalhar, né? Pra começar a escrever. Você consegue, você encontra... Tem um monte. Sitezinho em que você pode escrever no browser mesmo. E rodar o código, não precisa nem montar um ambiente na tua máquina. Tem servidores aí, mais baratinhos. É até gratuito, que suportam o PHP. Não vai suportar um .NET. Então, assim, o PHP, realmente, a gente colocou aqui como extra. E fica aí, super dica. Que PHP, ainda, pelo menos, mercado brasileiro, que a gente tá vendo aqui em Minas. Você tá vendo aí em Floripa. É, aqui também. Aqui é muito difícil conseguir gente que sabe PHP. É muito difícil. Você vai ver aí São Paulo. Eu não sei muito o mercado de Rio, não. Mas você vai ver ali, Grande São Paulo, ABC. Tem um monte de linguagem. Ali tem um berço de startup. Aqui também, em Belo Horizonte, tem... Na verdade, hoje não é mais um local restrito. Porque tem startups espalhadas por toda a cidade. Que a gente chama São Pedro Vale. E aí, você ouve falar de tudo. Tem umas que usam PHP. Tem umas que usam o framework do PHP, que é o Laravel. É, tem outros frameworks, né? Tem Cake, tem Symphony. E aí... É que, assim, hoje tá na moda o Laravel. Então, é a linguagem... É o framework do momento. Não que eu não tô te merecendo, dizendo que ele é ruim. Ele é bom, muito bom. Mas é o framework do momento, né? Eu, que trabalho com C Sharp, gostei muito. Eu já dei uma olhada no código em Laravel. Foi muito intuitivo pra mim. Foi muito fácil. Ele é muito bom. Ele leva o negócio da orientação objeto a sério. Sim. Ele leva a questão do MVC a sério. Então, ele leva o PHP a outro nível. Sim. Não que você não pudesse fazer com o PHP Vanilla, né? Com o PHP Cru. Mas você consegue fazer coisas com ele muito... Você não reinventa a roda, sabe? Ele meio que te direciona, né? Ele te direciona. É até uma coisa que eu brinco, né? Que o ideal, talvez, seja você sempre começar a programar com uma linguagem tipada. Tipo, um Python, uma coisa assim. Pra depois, quando você é PHP, você não fazer errado, sabe? Tipo, no sentido de não aprender errado. Porque o PHP, ele te permite aprender errado. Por ser uma linguagem tão livre, né? Eu tava conversando com um colega de serviço, tomando café. E a gente tava conversando. Eu sou C Sharp, ele é PHP. Ele domina muito o Laravel. E ele fala, fala assim, olha, eu domino muito o PHP. E eu gosto do Laravel justamente porque ele te faz incerto. Você fica vendo aquele código bonito e você já pensa que na manutenção vai ser mais fácil. Então, quando você pensa nisso, quando você pensa aí na distribuição de camadas, na arquitetura... Então, quando a coisa fica assim, flui, fica fácil, é outra coisa. Então, gente, uma dica aí pra vocês aí. A gente vai... Nós estamos também montando aí a pauta. Deixa só a gente acabar de montar a pauta. Nós vamos falar aí de boas práticas. E uma boa prática é você pensar que esse código, ele vai sofrer manutenção. Então, pensa na pessoa coitadinha que vai dar manutenção do seu código. Se você nem você tá entendendo, quanto mais alguém que nem sabe qual foi o seu raciocínio. É, e nesse momento, na empresa, a gente tá passando por uma migração de versão, né? A gente tá saindo do PHP 5.3, que é uma versão que tem aí uns 10 anos. E entrando na versão 7, que é uma versão que tem uns 2 anos, um ano e meio, por aí. Então, tá sendo um salto bem grande, assim, de performance, de segurança, de muita coisa. A linguagem tá muito, né? Como eu falei, o PHP te deixa fazer muita coisa errada. Ele vai te deixar. Agora, ele tá dificultando um pouquinho. Já tá começando a brincar algumas coisas. Tipo, não, a gente não pode mais fazer. Tipo, para que essas gabiarras aí. Mas ainda é uma linguagem muito solta, né? Por isso que talvez seja tão usada e tão... Né? Que brincam que é linguagem de sobrinho. Né? Isso. De ser uma linguagem que, ah, qualquer um faz qualquer coisa. O cara lá, acha um scriptzinho lá no Google, bota lá no WordPress e funciona. Nem entende o que que tá fazendo e vai funcionando, sabe? Mas ainda assim, é uma linguagem que eu gosto bastante. E eu acho que tem muito mercado. E tipo, às vezes, ah, eu já tô aqui em Java, quero mais web mesmo. Não que não tenha Java web, tem pra caramba aí. O cara quer uma linguagem nova, né? A pessoa quer uma linguagem nova. Então, vai para o PHP também. Acho que é uma linguagem válida e que tem bastante mercado. E a gente tá precisando de profissionais bons. Eu sempre brinco aqui, a gente brinca porque PHP dá pra fazer muita gambiarra. Ou que é linguagem de sobrinho e tal. Mas a gente quis colocar aqui como uma menção PHP. Justamente por causa disso. Na hora do vamos ver se você tem essa linguagem, é isso aí que vai resolver. É, e aquela coisa, né? Toda linguagem... Por isso que a gente não gosta dessas birras, né? É. De briguinha de linguagem. A gente gosta de brincar com isso. É, a gente gosta. Porque assim, imagina que essas linguagens que a gente tá falando hoje, cada uma você pode usar exclusivamente pra uma coisa, né? Você quer usar... Ah, eu quero fazer um app pra Android. Vou usar Cosme. Não usa Go, entendeu? Exceto o C Sharp, que dá pra usar pra tudo quanto é coisa. Ah, mas o JavaScript também, se você for pensar assim, né? Sim. Mas, é, sabe? Vou fazer uma coisa pra servidor, vou fazer um script, vou tratar filas, parará, go. Ah, eu vou fazer um jogo, C Sharp. Eu vou fazer um software pra machine learning, né? Que a gente tava falando. Python. Ah, então. Eu tô fazendo... Vou fazer um... Uma simple page interativa com mapas e parará. Vou usar JavaScript. Com tanto de API que já tem já... Exato. Ah, vou fazer um e-commerce... Pá, quero um e-commerce simples que me atenda, vou fazer em PHP. Ou então eu vou usar já um negócio pronto em PHP que vai me atender e eu vou montar minha loja virtual. E você acha muito tutorial na internet. E acha muita coisa. Então, tipo, é esse o ponto. É entender que você tem um mundo de ferramentas, você tem uma caixa de ferramentas, e você precisa escolher a ferramenta que melhor te agrada e que melhor atende a tua necessidade. Isso a gente já tinha até falado no episódio anterior, tá ficando repetitivo, mas... É que é isso, cara. É dessa consciência de ser adulto, sabe? Parar com essas birrinhas de briguinhas, de coisas bobas e vamos... Porque a minha linguagem faz isso. Tá parecendo o Donald Trump e o coreano lá. Não, meu botão é maior. É, meu botão é maior. Ai, meu Deus. Não seja esse idiota, por favor. Por favor. Então, tipo, encontra e procure, né? Ah, eu quero uma linguagem pra começar, eu não quero uma segunda linguagem, eu quero uma terceira linguagem. E ache aquilo que mais te agrada. Dá uma olhada, né? Nos links que a gente tá compartilhando. Olha lá o sintaxe. Ah, vê o que que essa linguagem pode fazer. E vê o que que... Dependendo da sua necessidade, o que que você pode fazer com ela. Então, ficam as dicas aí. E assim, por último, é sempre bom lembrar que se você tá começando uma linguagem, é a importância de entender como funciona a máquina, como funciona a parte de hardware. Então, se você tá começando, também dá uma estudada nisso. Entende como é que funciona a memória, como é que funciona o processador, como é que funciona pra cá de mãe, pra cá mãe, como é que funciona bits, bytes, cabaites e assim vai. Pra você entender o que você tá fazendo e não ser mais o mongol escrevendo sem saber o que tá fazendo. Entender, gente, que por mais que sua máquina seja veloz... Vou traduzir o que ela quis dizer. Por mais que sua máquina seja veloz, preocupe-se com a performance. E a pessoa... Porque senão... Está comendo e gravando ao mesmo tempo. Ó, senhor. Você. Não, porque assim, é sério. A gente tá com sérios problemas hoje no servidor, que tem muita memória, mas não dá conta. Então, onde é que tá esse problema? Onde é que tá o gargalo? E a vida é achar esse gargalo, né? Aí você escreve alguma coisa, depois você passa, revisa, vê que você pode melhorar aquilo ali. Você pode tirar, você descobre que uma função lá, que você tinha escrito em três linhas, você pode escrever em uma. Corta isso, vai lá, escreve em uma, volta, refatora seu código e vai ser feliz. Eu queria dar um aviso, nós temos um ouvinte, muito massa ele, o Fábio Everton. Ele fez um curso na Udemy de Gulp, ou Galp, eu não consigo falar isso. Eu uso o Galp lá no serviço, a gente usa pra compilar lá a nossa página e aí a gente consegue executar o front separado do back. Isso é lindo. Nós vamos deixar o link, ele disponibilizou apenas cupons para os nossos ouvintes. Então você vai lá na nossa página, no nosso post, acha esse cupom, vai lá na Udemy, cadastra nesse curso. Ele só tá pedindo, gente, pra vocês avaliarem ele, pra vocês falarem assim, olha que curso legal. Ou não. Por favor, vai lá e avalia, que sim, que sim, ele tá dando código pra vocês de graça, por favor. E quem quiser nos encontrar, além de encontrar lá no grupo do Telegram, que tá bombante, vai nos encontrar onde, Jess? Então, você nos acha também no Facebook, facebook.com.br podeprogramar. No Twitter também é arroba podeprogramar. No Instagram. É, arroba podeprogramar. No G+, a gente tá lá, mas não é arroba podeprogramar, não, mas a gente vai deixar o link. Não faço ideia do que seja. No Twitter, eu sou Jesses Anelato. Eu sou Aninha Bastos. Se você quiser, entra lá no nosso site, que lá tem curso de C Sharp, tem os nossos episódios. A gente tá começando agora 2018, pensando em muita coisa aí pra fazer, colocar textinhos lá no blog. Então, se você quiser contribuir de alguma forma também, pode contribuir, que nós vamos dar os devidos créditos. Lá no podeprograma.com.br. Se você quiser exclusivamente o nosso podcast e outros podcasts, lá só tem podcast, é mundopodcast.com.br. Aí tem o barra podeprogramar. E tem os outros que a gente participa também. Os outros que a gente participa não, a gente só participa de mais um, que é os comentadores. Mas lá tem o Faz Bem, lá tem uns antigos que já saíram. Então, tem muita coisa bacana lá. Todos os dinossauros da internet estão lá. Estão lá. Os melhores dinossauros. Vai lá no iTunes também e classifica a gente, por favor. No Podcasts lá, se você usa o iOS aí, tem lá o aplicativo do Podcasts. Vai lá, marca lá cinco estrelinhas, por favor, na avaliação pra gente subir e ranquear. E cada vez mais a gente tentar fazer um conteúdo supimpa pra vocês. Gostaram do supim? Um beijo pra vocês e até dia 10. Tchau. 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 Porém, a minha internet só está funcionando no momento no Skype com você. Porque nada mais funciona. Glória a Deus nas alturas. Como isso acontece, eu não sei porque tecnologia eu não entendo. Tecnologia eu só aceito. Tecnologia é magia.